Vai rolar um gira-gira, filho Quem confia? Quem confia no gira-gira aqui, ó Todo mundo 20 mil O Hans é 20 mil Vai rolar um gira-gira Já viu aquela música dos mamães assim? Gira-gira-gira Como é que fala? Como é que canta aí, Hans? Roda-roda-vira 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 Me passar na mão na b... Ainda não Ninguém Vai ser desse jeito nosso CS Roda-roda-vira Roda-roda-vira Vem Me passar na mão na b... Tá crescendo com o Prodilso Tá crescendo com o Prodilso No baile nós é vídeo Já no baile o velô parola Aperta o balão Acende, puxa, prende e solta No babolta o cofão Por isque Red Bull Na outra ula Sabe o furo E comentei vazou Salve, salve, família Como é que vocês estão? Tranquilidade? Rapaziada, vamos começar aqui Mais um vídeo cabuloso Dessa vez jogando aquela Premierezinha Pra vocês E mostrando a situação atual Da Premiere em alto nível, fechou? Antes de começar esse vídeo Só pedir pra você deixar o like do vídeo aí E se inscrever no canal Pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí Com dois pés na porta E rapaziada, pra quem não sabe também Eu tenho um canal de gameplay de Valorante, cara E tô em busca de bater 10k de inscritos nesse canal também Quem puder correr lá e fortalecer com dois pés na porta E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal de vlogs Cara, batemos mil inscritos lá no canalzinho de vlogs Queria muito agradecer a vocês também Mas agora vamos buscar bater 2k de inscritos, fechou? Corram lá e fortalece com dois pés na porta Que os canais estão na descrição do vídeo aí, fechou? Tamo minutos demais E bora pro vídeo Vem, seu irrestalto pra c***, hein, Hans? Também Balançou muito alto Tava 23, 24 mil, mano Você tem 24 mil, cara? Tá ligado que nós somos youtubers com a maior hate do YouTube, né? Eu tenho 25 e você é 23 E aí, mano, Hans Ele tem mira, filho Ele tem mira de 23 mil Sente a pressão, neném Vai, Hans Toma essa flash na bigode aí, mano Olha o Hans cortando na banana, sério Vai, Hans, vai, Hans Aperta W, Hans Eu gosto disso Eu falei que o Rato Eker era o suspeito? Achamos Será que ele tá? É ele Achamos Ah, ele pinou, ele pinou Ele só cagou, só Também que o Alanzoca pegou um hate muito alto do CS E ele é jogador casual O Alanzoca não é ruim, não, cara O Alanzoca é bom nos jogos O Alanzoca joga de tudo e consegue ser bom Acima da média O Alanzoca não é ruim, não Ó, vai, eu vou lançar do muro no seu pé lá, vai Tem um cara aí, tem um cara na boca, Hans Tem Correu o bomb Vem, 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 vem Eu tentei roubar seu kill Tu tá rápido, hein Vamos comer três aqui, Hans Vem você, Hans To gather the duple The duo Vai, Hans, vai na frente, vai É óbvio Uai, cadê o cara? Correu, hein Ih, correu pra caraca, fi Até 24 suave, cara Depois dos 20 caem Nem dá pra tentar jogar Pô, isso aqui não é 20 mil Olha aqui Os caras não tão fazendo uma bomba no meio Isso aqui não é 20 mil, não, cara Não tá fazendo uma granada banana Em 20 ca que é isso aqui Mas aqui é fake net, filho Caraca, o cara me cegou, mano Fake net, fake net Bora, timão, bora, timão Boa, basleia Boa Deve ter outro aí, viu Tá muito esquisito isso aqui, não tá não? Caralho Ô, louco O cara tava ali em cima também Ah, isso aqui não é 20 mil, não, Zé Ih, tá com medo Toca um tirão, toca um tirão Mano, eu coloquei o... Eita Toca, não Ué Moleco, você tá bem, Zé? Eita Vou torar, vou torar, vou torar Ah, é beitado Foi beitado muito O cara tá chorando aí, mano No chat, o que que rolou? Já assistiu o filme dos mamonas? Assisti, cara Muito bom Você é preso que tá falando aí Que isso, mano O cara não saiu do nada Vou puxar uma alp, cara Ó, o moleque tá de scout no meio ali Vai rolar um pagode Será que ligou? Será que ligou? Tô com medo, hein Eu estou com medo de sentir a pressão Saudade de meu tarô Do vídeo do BRD, cara Ai, cês lá? Passou, né, cara? Arras Tô indo esculpado Porra, o cara foi pra B, então Vai rolar uma conversa no meio do meu clutch, né? Demorou Ah, tô no meio do meu clutch aqui Jorando Bonitinho, gostosinho No azeite O cara tá conversando, zé Tá rolando disputa de Instagram no chat Eu nunca vi isso na minha vida Quem é mais bonito? No final, os dois é feio E eu sou gostoso Olha lá, se der Se der aqui, vai tomar Se der, vai tomar Dá cara, vai Dá cara, dá cara Mano, tá rolando muita briga de bar No chat aí, galera Tem uma galinha aqui, mano Pô, mas também Eu não vi nada de mais ainda não, cara Pra tá chorando assim Beleza Mano, olha como é que eu vou comer Comer a mente no menor Passaram a mão na barra O cara tá no NIP 3x1 Mas tem mais um no bomb ainda Isso daqui não é 20 mil Nem aqui não é na China, meu filho Essa game play feia Feia Olha lá, olha lá Ao invés de focar no jogo O cara quer brigar no chat É por isso que não tá dando duro Você imagina a condição de vida desse cara, mano Meu Deus, gente Vida desse cara Eu não vi nada demais também não, rapaziada Pros cara tá nessa choraleira toda Bibles É Bible mesmo que fala, né? Não, né? Biblio Não, é Library Libraire Libraire Ó, Hans Aqui é o ângulo perfeito Telo, pai Ah, não Cê tá morto Cê tá vivo, né? Xuxa, xuxa Fez barulho xuxa no Kogu No Kogu Ô, louco Matou do mulei Olha lá Coisa linda, ó Nem vejo boneco Eu só vejo o que eu fiz descendo Então, agora o Hans viu Agora o Hans viu Agora eu vi o tapa Bocou aonde? Lejimou o Kogu Ah, bombou, claro Bocou o KCT, Bocou o KCT Ah, então eu sei bianjump Tô com nessa conta aqui Caralho Também tá onde? Mas isso aqui não é 20k, não Porque se os caras fossem bons Não daria tanto C Cara, bom não dá C Por isso que eu sou Eu dou C Ô, meu Deus Cê, goleiro Eu não sabia não Esse aí Foi bom ver A tela pra saber Esse aí eu não sabia não Aparentemente eu estou aposentado O CSGO tá muito estranho Não, o CSGO tá estranho não Para de choro Nós que estamos aposentados 10 anos jogando essa Não chega a lugar nenhum Salve, Tarou Saí do 6k para o 19k Graças a sua mentoria Cara, agora é esperar uma t-chita Para eu conseguir alcançar os 20k God Evolução boa, Matheusão Aí o problema não é eu, né? Evolução boa É burrice Isso aí é burrice Jogou mal, hein? Ah, tem mais dois Mais dois Xuxa Tá, cara o tijolaço aqui É colado na smoke Ah, aqui já deu ruim Eu não conheço o mapa mesmo Estou travando em tudo É Você vai replicar e tomou só um porradão, filho Sente a pressão da Premier aí Falta a banana Tem banana Tem banana Tem banana Comendo 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 banana Olá, Matheus Ó, já rolou o pagode no bomb Mano, vai aproveitar esses 7x5 seus aí Eu vou lhe tomar um banho Ó, ele entra mirado no off-angle Eu acho que é esse Basleia aí, mano O cara tá chorando Ele tá cheatado, eu acho Será? O cara tá chorando pra ir pra cá Vai eu não voltar Você espera 5 minutos Eu vou só tomar um banho ali Vai lá Basleia Ei, filho Os cara vai vir aqui no nip Aqui, ó Aqui no meio Ué Eu preciso de ajuda Ganha Um, dois, três E... Abre Abre o duro e deu Boa Nossa senhora Ó, o Basleia vê tudo Olha, eu desconfia o cara pra tá de hack Porque é o seguinte O moleque, ele tá dando muito say Ele tá sendo racista E ele tá dando bala Não, a gente Quem é muito mirudo no CS Só fica calado O cara é o pacote completo Muito chat Racismo E suposto cheater Filho, o moleque tá tomando porradão no meio Que tal do round Tá sentindo a pressão, neném Nossa Passou o nip Pega 19, 20 mil, mano Chitando Bomba minha Vou tentar colar aí, Hans Eu vou até costa, né Aham Banana Esse cara tem que matar ele Boa, Hans Ó, no meu contato você abre banana, hein Ó Ai, base Base, base Banana não Você vê que não é um portão? Que medo Essa movimentação dele aí Mas deu medo? Você sentiu medo também? Eu achei que ele ia me matar com essa movimentação dele Ah, beleza 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 O ratueta doidão aqui de que suco C4 MF C4 MF C4 MF Arraio, tu viagem, Anza Haha Running, shooting Running, shooting One day, mamam Oxi Oxi Ele tá cheatado Nossa, ele tá muito cheatado Ele tá muito cheatado Agora, rapaziada Vamos ver se os caras estão cheatados mesmo Ele tá fazendo esse jogo inteiro Você vai ver o jeito que ele entra, mano Eu acho que ele tá chorando Eu não consigo jogar Mais de mil pontos Ele não sabe de mim Ele sabe sim Cara, que desagradável, mano Os caras estão bolados Estão aí chegando no chat Tá olhando mó briga de bar no chat ali, guys Toma Sente tudo Vai lá Abduro, Abduro Abduro Vai, Hans Eu quero que você abduro lá e dá firme Vai, Hans Vai lá Eita p*** Botou todo mundo Vai, Hans Abduro, Hans Nossa, aí não foi cheata, não Isso aí não foi cheata, não Agora foi cheata Eles tão xingando Tá ligado de pobre Negro e tudo E nosso time não xingou assim, não Só chamou de lixo Isso é hack Ó, guys Ó, ó, ó Ó a porra não que eu vou dar Se liga, se liga, se liga Que é outra Eu vou dar outra, pera Eu vou dar outra Tá bem, irmão? Conversa com... Pode, Hans Não, se liga Olha a tela, tela Pode ir, pode ir, pode ir Pode Ó Não, pode não Pô, os moleque cheetah ainda fica xingando de macaque pobre, mano Que coisa feia, velho Pô, o cara mandou fazagem pra ganhar 50 reais de donate por mês Será que ele sabe que sou eu? Óbvio do tipo Mandou assim do nada É, rapaziada Essa é a atual situação de uma Premier com premiação acima de 20 mil Tá uma sugada Essa é a famosa Premier Quem que arrotou aí? Porco Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Day cup You ready? Sh** Raise up I'm ready for confetti I'm party until it's gone How long we get it right? Uh-